Música Mano, vamos colocar aqui ó, mas ô Barbudinho, você dá a cal agora Barbudinho, a hora que você sair eu saio Entrei com 100 dó, tu que dá a cal, a hora que tu sair eu saio Eu tô aqui na cal do Barbudinho, acabou de dar um 235x Ele saiu, eu saí também Ele saiu no 2.8 Eu saí no 3.2 Mano, se a gente começou, eu acho que a gente pegou 500 dólares Já tamo com 1.700, só que tudo em bônus né mano, esse aqui é o B.O. De novo Barbudinho, eu vou seguir sua cal Rapaziada, quem quiser entrar aí no Insane, dá uma exclamação Insane aí no chat Pra galera que pode estar assistindo aí no YouTube, o link do Insane tá no comentário fixado Não tá na descrição, tá? Tá no comentário fixado Você entra no Insane, clica aqui em recarregar o saldo Aí você usa aqui ó, o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito Depois que você garantir esse 100% de bônus no seu primeiro depósito Você consegue também usar o cupom SALLO30 Todas as vezes que você for depositar Então tipo, se você for depositar 10 vezes, você pode usar 10 vezes o cupom SALLO30 Garantindo 30% em todos os depósitos Então toda vez que você for depositar, usa o cupom SALLO30 antes de depositar Aí você garante aí esses 30% e toda vez que você... e toda vez não E quando você entrar pela primeira vez, usa o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O Que você vai ganhar 100% no seu primeiro depósito E eu deixei, véi Eu tô aqui no Barbudinho, Barbudinho sei que manda cal, véi Você tirando eu tiro Tira, Barbudinho Tirou, eu tirei também Cê é louco! Gol de Barbudinho, cê sabe de algo Esse Barbudinho aqui, Clé, que antes a foto dele era um Barbudo Aí ele mandou no chat E aí, Saulão, eu sou o Barbudinho Só que tipo, a gente entrou no perfil, o cara é uma barba desse tamanho só E ele, eu sou o Barbudinho Eu falei, ah, Barbudinho, Barbudaço, né? Pelo amor de Deus E aí, Clé, como que funciona o Insane? Basicamente, você deposita aqui Tem como depositar por cartão de crédito, boleto, skin e tal E aí as suas skins viram saldo Aí você clica na loja aqui Compra as skins que você quer comprar aqui E aí, a partir desse momento, você aposta elas aqui Aí você escolhe a hora que você quer pegar Tipo, eu aqui agora tirei no 5 Maravilha Apostei 100 dólares, tirei 500 Só que pode acontecer de crachar antes do 5 Então tipo, se eu deixasse, ó Se eu deixasse até 10 Show! Eu apertasse pra tirar, eu ia tirar 1000 dólares ao invés de 500 Só que eu tirei antes Então acabou que a gente conseguiu 500 Mas poderia dar só 1.1 Aí todo mundo que deixasse a mais de 1.1 perderia Mano, caralho, 50x, velho Será que vai bater 100x? Imagina se eu tivesse deixado 100 dólares 100 dólares até, ó Crachou em 67 Se alguém deixasse ali, sem tirar, mais de 67 Ia perder Por quê? Porque crachou em 67 É o safe do safe, né, clã? Ó, tamo com 2.200 e pouco Minha meta é tirar alguma coisinha legal Só que tudo isso que eu tenho 2.200 e pouco, clã É tudo com bônus O bônus, eu tenho que apostar ele 15 vezes pra conseguir liberar Então, é arriscado Porém, se eu apostar ele 15 vezes Olha aqui, agora crachou em 3 Eu ia deixar até 5 de novo Porém, se eu deixar 15 vezes apostando e liberar Posso tirar tranquilo Isso que é foda, mano Aposta ele no 1.01, então Tem essa cal, né, mano? Ó Se eu tivesse apostado no 1.01, eu teria retirado Mas se eu tivesse deixado um pouquinho a mais, eu não teria mais Mano, vou fazer uma aposta hard, velho 300 dólares Deixei cravado aqui 4 pra retirar Nossa, agora o site começou a dar aquela famosa taxada Aquela famosa taxada, calma Eu vou na cal de apostar no 1.01, velho Ó, retirei Ufa Então tamo com uma Carambit Gamma Doppler Pra liberar outra Carambit Gamma Doppler Pra gente conseguir tirar 2 Eu preciso apostar ela mais 13 vezes Vamos fazer o seguinte Vamos dividir essa skin Em várias skins de 100 dólares A gente vai conseguir 8 skins de 100 100 dólares com bônus vai virar 200, né? E a gente vai tentar, mano Acertar uma ascal doida da cabeça, mano Ó, Barbudinho, entra aí, velho Entra aí, meu Barbudinho Pra gente apostar junto Eu quero seguir suas cal, Barbudinho Ó, o Barbudinho entrou O Barbudinho é esse daqui, ó Barbudinho Nossa, Barbudinho Meu Deus do céu Ih, rapaz Barbudinho, eu vou sair quando você sair, Barbudinho Vamos, Barbudinho Vamos, Barbudinho Ó, Barbudinho O Barbudinho é coração de gelo, clã Ele não tira Olha isso Ele tirou Deixa eu tirar aí também Safe Colocamos 200 Tiramos 800 Maravilha O Barbudinho, clã Ele sabe de algo Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que o Barbudinho sabe de algo Eu vou na cal dele Eu vou na cal dele Barbudinho Tirou Eu tirei também Safe 200 dólares virou 866 Maravilha Graças a Deus Mano, tamo com 2.500 Tamo com 2.500 no total Vamos, Barbudinho Vou mais uma na sua cal, velho Vamos Barbudinho do céu Meu Deus do céu Se foder Clã, eu vou fazer o seguinte Apostei Vou ter que descer a escada Subir a escada Pra retirar Já volto Ai, meu Deus Ai, caralho Chute Caralho, velho Tá louco, Barbito Deu um bom Nossa Mano, eu desci muito rápido Muito rápido A escada é grande pra caralho Ai, eu ia deixar em 10 Eu ia deixar até 10, velho Doideira, velho Doideira, doideira Ai, beleza Eu tentei tirar Eu tentei tirar, velho Relaxa que eu recupero aqui agora Fica vendo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Safe Safe Relaxa E digo mais Sete Tirei Tres Mil e setecentos Caralho, o maluco é brabo Não, muita coisa Vou tirar logo Vou dar insta Insta tira 1.3 Maravilha 2.200 Virou 2.700 Show 2.700 Virou 3.500 Safe Manos, agora Esse daqui Eu vou deixar ter 1.5 Show Maravilha Manos, temos os 4.000 doll E temos aqui uma Butterfly Tiger Tooth Pra gente pegar Vou pegar a mais barata Por que que eu vou pegar a mais barata? Porque a mais cara é stat track Não precisa ser stat track A nossa faca Pode ser na moral Vou pegar pra mim Essa Butterfly Tiger Tooth Mano Vamos pegar essa Butterfly Tiger Tooth E ficar de boa Perdi o bônus dela Perdi o bônus dela Porque eu não quis apostar É Mas é melhor do que Se lascar, né Clã Rapaziada Pra quem quiser entrar aqui No Insane Exclamação Insane Clica no botãozinho aqui Recarregar Usa o cupom SAULO Pra ganhar 100% de bônus E toda vez que for depositar de novo Usa o cupom SAULO30 Vamos ver como que vai vir A Butterflyzinha Que acabamos de pegar, hein Aí, uma nova notificação de troca, Lins Ai, meu Deus Que chegou Tá aqui, Junior Lins É stat track? Não Tem que ser stat track Butterfly Tiger Tooth Nova de fábrica Vamos ver qual float Aí, ô Lins Eu não sei se vai estar com 0.00000 Olha o desgaste na lâmina Vai estar 3.0 Vai ter depois do ponto 0.03 só Tá god, Clã Não tá feia, não Não tá feia, não Tá bonita Tá bonita Tá bonita Vamos pegar ela, Clã Ainda mais que a gente conseguiu ela com Tipo, apostando, mano Safe demais Vamos ver ela dentro do jogo como é que ela tá Se liga, rapaziada A faquinha dentro do jogo Olha, Butterflyz não tem erro, né Tiger Tooth ainda Top demais Lembrando, peguei ela lá no Insane Top do top do top Na live de hoje mesmo Na live de hoje mesmo Vamos tentar pegar o combo dela Que seria essa luva aqui, ó Essa Big Game Essa daqui, ó Ela fica top Ou a Omega Ah, vamos tentar pegar uma das duas Então, rapaziada Acompanha aí os próximos vídeos no Insane Sempre utilizando o cupom Saulo É nóis Tamo junto, vez É nóis Tchau, tchau 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 Tchau, tchau